Um pedreiro suspeito de matar a própria mulher na presença do filho de 5 anos se entregou à polícia e confessou o crime em juiz de fora. Cinco dias após matar a esposa Verônica Peregrino, Sérgio Henrique da Silva se apresentou à polícia. Os dois deixam o filho de 5 anos. O principal suspeito sempre foi ele. A gente não tinha nenhuma informação e nenhum indício que levasse nos acreditar que teria sido outra pessoa. Durante a tarde, a polícia foi ao local onde a mulher foi encontrada morta. Sérgio explicou como tudo aconteceu. Na última quinta-feira, ele teria ligado para o irmão, dizendo que havia feito besteira. No fim da tarde, Verônica não apareceu para pegar o filho na van escolar. O fato gerou suspeita. O irmão de Sérgio chamou a polícia e eles entraram na residência do casal, onde a mulher foi encontrada morta. Uma figura que não participou do crime, mas que chama atenção, é o filho do casal. De acordo com o próprio suspeito, o menino de 5 anos estava em casa quando tudo aconteceu. Segundo ele, eles tiveram um atrito, entraram em luta corporal, ela teria se apoderado da faca e ele, para tentar se defender, ele pegou essa faca. Só que se ele pegou a faca, ele deveria ter largado essa faca de lado. Durante as investigações, a polícia apurou que Verônica havia procurado a casa da mulher uma vez, devido às brigas do casal. Uma única vez que a vítima teria procurado a delegacia especializada de atendimento à mulher e requeria de medidas protetivas. Só que essas medidas protetivas, a partir do momento que a pessoa retorna à convivência marital, isso perde completamente o objeto. Então não teria mais por que esse processo ter continuado.